Olá! O Grupo SATA pretende prestar o melhor serviço a todos os seus passageiros. Redesenharam o filhete de segurança a bordo para ser mais acessível aos seus passageiros invisuais e darão formação em língua gestual portuguesa a alguns funcionários para poderem interagir melhor com os seus passageiros surdos. Bem-vindos! Boa viagem!